Vai, vai, vai Chegou o fim de semana, é dia de curtir um baio Ela já postou no face que hoje é dia de maldade Marcou todas suas amigas, mas somente as solteiras Todas confirmou presença, hashtag parte o treino Os menó tá afiado e disse que hoje é estudo Porque dia de peão é dia, é dia Meteu um louco, o baile vai tomar uva Barrotado de greti, vai ter whisky, capua, balança de coca e baile Chama todas pro combate que chegou a hora boa É pau na tchola das piranha, é pau na tchola das caixas, 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 cachorra É pau na tchola das piranha, é pau na tchola das cachorra Elas querem o MC, o DJ e a tropa toda É pau na tchola das piranha, é pau na tchola das cachorra É pau na tchola das piranha, é pau na tchola das cachorra Elas querem o MC, o DJ e a tropa, 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 tropa toda O DJ FK, solta a putaria Chegou o fim de semana, é dia de curtir um baile Ela já postou no face que hoje é dia de maldade Marcou todas suas amigas, mas somente as solteiras Todas confirmou, precisa, hashtag, parte o tempo Os menota afirado e disse que hoje é estudo Porque dia de peão é dia, é dia, é dia O baile vai ter um, o baile vai tomar o babarrotado de gretinho Vai ter o iri, capua, balança de coco e balinha Chama todas pro combate que chegou a hora boa É pau na tchola das piranha, é pau na tchola das caixas, 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 cachorra É pau na tchola das piranha, é pau na tchola das cachorra Elas querem o MC, o DJ e a tropa toda É pau na tchola das piranha, é pau na tchola das caixas, 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 caixas Elas querem o MC, o DJ e a tropa, 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 tropa toda Pronto O DJ FG Solta putaria Vai 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 Vai